Cristiano Ricardo Tonini, de 25 anos, foi morto no início da manhã desse domingo. Era por volta das seis e meia quando a polícia militar de São João foi acionada ao bairro Novo Horizonte, onde a vítima foi encontrada morta dentro de um monza. Segundo testemunhas, ele seguia com o automóvel pela rua quando outro carro encostou ao seu lado ainda em movimento. Dele partiram vários tiros e ao menos dois disparos atingiram o pescoço de Cristiano, que morreu na hora. Assim, o carro ficou desgovernado e caiu em um barranco. Uma mulher que estava no monza ficou ferida com o impacto. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital para atendimento médico. A área foi isolada para o trabalho de perícia da criminalística. Policiais civis também fizeram a busca por vestígios na cena do crime. Na sequência, após liberado, Cristiano foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pato Branco.